Gente, vocês piscaram e eu estou aqui olhando o caso, hoje eu consegui vir sozinha Eu precisava vir sozinha porque eu queria olhar com mais calma, eu queria gravar direitinho Até tava falando com a mulher, né, que ela quer me mostrar um que acabou de chegar Aí eu falei pra ela, eu vou ficar andando com muita calma, que eu quero filmar bem Que depois eu quero olhar os vídeos e meio que, sabe, ver o que eu realmente gostei mais Porque eu cheguei, gente, eu cheguei em casa daquele outro dia, eu fui olhando os vídeos Eu já fui descartando, esse eu não quero, esse eu não quero O que vocês acharam desse? E, sabe Então, tô aqui pra olhar, gente, casa com calma É um processo muito gostoso, eu acho muito legal olhar a casa e começar a se imaginar dentro dela Então é isso, gente, vamos olhar a casa junto Gente, é ela que tá me ajudando, ó, a encontrar a casinha perfeita, ela é muito, gente boa E, gente, o que ela tava me explicando aqui? Eles acabaram de trazer esse pra cá e ela falou Lorena, eu sei que tu tá procurando um local que seja com móveis brancos, tudo branquinho E tudo isso daqui, gente, pode ser branco, eu posso pedir branco Isso, como eu falei pra vocês, isso daqui não é... Não tô comprando essa, eu tô comprando modelo Então eu posso pedir branco, ela falou que não precisa ter carpete Que eu posso pedir com outro tipo de... Tanto só assim, sabe? Com esse tipo de material Ou com um material branco, eu posso mudar Certas coisas eu posso mudar, por exemplo É mais basicamente o formato Mas isso daqui pode ser branco Isso daqui eu posso mudar a cor também Porque eu gosto de tudo claro Eu posso pedir com... Com appliances, com tudo branco também Isso daqui tudo branco Então tudo que eu tô mostrando pra vocês, gente Não seria dessa cor É só, de fato, o layout, sabe? Seria branco Eu não pediria nada com escuro porque eu não gosto Nesse daqui, como vocês podem ver Tem esse janelão aqui, ó Gente, esse janelão tá muito maravilhoso E se eu colocar num terreno Que é... Que tem bastante verde Olha como fica lindo, gente Não sei se eu vou conseguir abrir Se tá aberto Mas dá pra vocês terem uma noção Bastante, é bem grande Aí põe cortina quando quiser Um pouco mais de privacidade Aí, pra cá Aqui deixa eu mostrar pra vocês melhor Como hoje eu tô sozinha, graças a Deus Dá pra mostrar com bastante detalhe pra vocês Tem uma ilha aqui também Imagine tudo branco, gente Tudo branco Não só as cabines Mas também os eletrodomésticos Imagine tudo branco Então assim, tá bem bonitinho, sabe? Olha como é a pia A pia também tá muito legal Aí aqui tem o... Micro... Não... Ai, vocês estão vendo Aqui é onde coloca a... Máquina de lavar e secar Como eu falei pra vocês Nesses locais aqui não tem energia Então alguns lugares ficam meio escuros Tem uma portinha que ela falou que dá acesso A... A lá fora Só que eu acho que é o quarto Porque bem pra cá, ó Bem pra cá tem um quarto E, gente, imagine tudo branquinho Esses detalhes aqui Branquinho, branquinho E... Eles acabaram de trazer esse trailer pra cá Como vocês podem ver Tá tudo bagunçado Ela me ligou e falou Lorena, vem ver que... Que eles trouxeram Que eu queria que tu visse No banheiro Esse é o banheiro principal É... O meu banheiro Ah, meu banheiro Como se eu já tivesse comprado, né? Eu só tô olhando Mas tudo branquinho, gente Imagine tudo branquinho Eles ainda tão ajeitando Que eles trouxeram pra cá ontem As pias Duas pias Tudo branquinho Seria Tudo Exatamente tudo Eu gosto de coisa branca E, gente, olha como tá lindo Olha como tá lindo Esse banheiro aqui Enorme Ai, eu não sei Se eu não consigo abrir nada, gente Eu sou péssima pra abrir as coisas Mas... Dá pra vocês terem uma noção, né? Que o banheiro é enorme Do lado tem essa banheira enorme Pra cá O quarto Acho que esse vídeo vai ficar melhor Pra vocês entenderem Aqui tem o closet Que eu acho também com espaço muito bom E aqui é a parte que tem o vaso, né? Então Esse é o quarto principal Tem esse janelão aqui também Eu amo janela Eu amo claridade Aí pra cá A gente sai na sala Pra cá tem mais dois quartos Um não é tão grande Que esse daqui é mais pequenininho Ó E é como eu falei pra vocês Não precisa ser carpete Pode ser tudo com piso normal Então Definitivamente Eu não compraria com carpete Eu não gosto de carpete Tem esse banheiro aqui Que é o banheiro Pros dois outros quartos Que tem mais esse quarto aqui também, ó Tá bem bonitinho, gente, ó Com essa janela aqui Imagina, gente Essa janela com um local todo verde Que eu vou atrás de um local todo verde Vocês sabem E Mais esse closet aqui, ó Ai, gente É bom vir sozinha Que eu consigo Visualizar bem Eu consigo Brincar com espaço Imaginar melhor Minha cabeça funciona melhor Ai, tem É Esse banheiro aqui O que eu gosto é que Todos eles Essas pias são bem grandes, sabe? Ó Tem essas duas Esses dois espelhos Tem essa banheira aqui Que é banheira e chuveiro Eu acho que é banheira e chuveiro É, porque eles ainda não instalaram ali o chuveiro Mas é uma banheira Tem até um Tipo um degrauzinho aqui Aí o vase Pra cá Tem um espaçozinho Pra botar Coisas De banheiro Aqui tem mais espaço Pra botar coisas também, né? Que não precisa ser necessariamente De banheiro Tem uma porta Dá pra fechar E é isso Ele não é grande Mas eu acho que Um tamanho muito, muito bom E eu consigo imaginar Tudo branquinho, sabe? Tudo branquinho Ia ficar muito perfeito E uma parte muito importante Da casa pra mim É a cozinha E eu gostei Não é meu favorito Mas eu gostei Eu acho que se tivesse tudo branco Piso claro Ia estar mais bonito Gente Esse é ele por fora Olha como ele é Ele é branco Com beijinho E como eu falei pra vocês Meio que eu posso mudar também Só que pelo menos aqui fora Ele já é clarinho Então já dá pra ter uma noção Bacana de como ele é Gente Com relação a preço Eu sei que da outra vez Eu não falei o preço Porque eu estava com o Vazine Então era mais difícil vlogar, né? Ele sabe que eu vlogo Mas é diferente Quando eu estou sozinha Esse daqui Ela queria me mostrar Porque ela falou Lorena Eu acho que esse daqui É um preço muito bom Pro que ele oferece Ele é 125 mil Se eu não me engano O que eu mostrei pra vocês Que eu tinha gostado mais Que é aquele primeiro Que vocês falaram Lorena O primeiro, o primeiro Tá lindo Também amei, gente Ele é um pouquinho mais caro Ele tá 149 mil E já inclui instalação Já inclui tudo Transporte Esse valor já é Pra levar pro terreno, sabe? Vou mostrar pra vocês Essa área aqui Que tem as casas Que muita gente pensou Que é uma vizinhança Não é uma vizinhança É como se fosse um lote De carro Mas de casa Você olha as casas Os modelos E você escolhe E manda fazer Então essas casas aqui Não é pra eu pegar e levar Elas são pra eu ver Gostar Comprar E eles mandam fazer Então É assim, gente Eu sei que Eu não consegui explicar direito Naquele dia Mas acho que agora Tá dando pra entender Então assim, gente Aqui tá meio que o layout É tipo de uma vizinhança, né? Mas são os modelos de casa A que eu gostei É aquela primeira Bem dali, ó Aí eu fui nessa Naquele dia Fui nessa E fui naquela Tem essa ali, ó Que tá atrás dessas árvores ainda Pra eu vir E que eu ainda não fui Tem aquela branquinha ali Tem aquela dali Com branco e preto Gente, tem um monte de casa Que eu ainda não fui Então Gente, tem Muita casa pra olhar ainda Isso é o primeiro local Que eu vim Tem mais uns três ou quatro Só aqui perto Com outros tipos de casa Outros tipos de modelo Eu tenho umas casas dessas Que eles já vêm Com uma parte Que é meio aberta Mas é no outro local ali Então eu tô tentando Ir num local de cada vez Pra ver o que eles têm E tipo Desse local eu gostei mais Dessa casa Do outro local eu gostei mais Sabe? Pra ir afunilando Porque eu tô vendo Todas as opções O que vai ser melhor pra mim Pra gente Então É muita pesquisa, gente Porque é uma decisão Importante Gente, vamos olhar Mais uma casa Eu tô tentando ir em ordem Pra eu não me perder Aquela dali É aquela enorme Que eu mostrei pra vocês Que tá no outro vídeo Então eu vou olhar Essa daqui, ó Que ela por fora Tá a coisa mais linda, gente Olha que lindinho Sério Tá muito linda Eu acho que elas vão Ficando mais bonitas Apesar que eu gostei muito Daquela primeira Que eu mostrei pra vocês Mas eu sinto que elas Foram ficando mais bonitas E parece também Que vai ficando mais caro Mas vamos ver Como ela é aqui dentro Gente, essa daqui Tá parecendo com uma outra Que eu vi Com essa daqui Tá parecida Mas não tá igual Então a gente vai ver juntos Mas eu tinha gostado muito Dessas Desses armários No outro Como eu falei pra vocês Ó Essa daqui tem um preço Eu nem sei se a outra Tinha preço, gente Eu não reparei Mas essa daqui Tá 79.900 Três quartos E dois banheiros Eu gostei Amei Já como vocês percebem Já começa a melhorar O material Dos móveis Eu gosto Eu amei Esse LG Ainda muito bom Aí o que eu mudaria Gente Eu mudaria Os armários Porque eu gosto De móveis brancos Mas vocês percebem Que a qualidade Já é outra A qualidade da pia Claro, né? Já é mais caro Então já Já oferece Uma qualidade melhor Pra tudo E gente Tem essa janela Aqui Pra mim Pia Com janela É a melhor coisa Da vida E essa tá bem grande Já dá até pra Despor os negocinhos Aqui pra gente Já realmente Se imaginar Vivendo Aqui tem uma geladeira Maravilhosa Olha o tamanho Dessa daqui, gente Isso daqui É enorme Olha que lindo Imagina se fosse Tudo branquinho Tem até Tomada aqui, ó Pra Sei lá, né? Tá cozinhando Quer bater alguma coisa Tem Dá pra botar Até umas cadeiras Tem três Mas eu acho que dá pra botar Quatro Tranquilamente Aqui é a sala É uma sala Bem espaçosa Então Tá muito linda Eu gostei Como eu falei pra vocês Dá pra pedir Sem carpete Então Definitivamente Eu pediria Sem carpete Tem esse janelão Aqui Que eu gostei Ele é bem grande Aqui é o closet Já dá pra perceber Que o closet É muito grande Tem as prateleiras Tem a parte De estender Roupa Aqui Temos uma banheira Gente Uma banheira Muito linda Bem grande Janela no banheiro Gosto de janela Pra cá Tem a É As cabines Eu confesso, gente Que daqui, ó Tem dois espelhos Duas pias Eu confesso Que eu não sou muito fã Desse negócio aqui Eu não gosto Dos que eu vi Que não tinha Pra mim era melhor Eu acho muito estranho Você ter que, sabe Não sei Eu acho estranho Seria uma coisa que Pra mim Se não tivesse isso daqui Seria até melhor, sabe Essa parte O banheiro é bonito Tem dois chuveiros Olha, agora que eu vi Tem dois chuveiros Ele é bem grande Espaçoso Mas eu confesso Que essa partezinha Bem daqui Eu achei meio estranho Aí tem essa entrada daqui, né Pra O quarto principal Esse é o quarto principal E o banheiro A vista do quarto Pro banheiro Ah Aqui também tem uma porta, né Eles separam meio que tudo Em alguns Do vaso Aí tem um negocinho ali E Gente É muito É muito espaço Sério Já tô até cansada E eu tô Ainda nem fui nos quartos Nos quartos extras Aí saindo do quarto principal Tem essa parte aqui, gente Que eu amei Que é onde você teria a mesa Quem precisa de uma mesa extra Quando já se tem uma ilha enorme, né Mas Tem espaço pra uma mesa Tem mais cabines ali Que eu botaria tudo branquinho Tem esse negócio aqui Que é uma ideia super legal, sabe Pra sentar, ver Janela e tal Achei bem aconchegante Aí pra cá Gente, eu não sei, cara Eu fico muito impressionada Que Eu entro Eu não sinto que eu tô num trailer De jeito nenhum, sabe É tão bem feito Aí Vamos pra cá Claro que isso daqui, né Isso daqui é tudo escondido Isso daqui é porque É um trailer Juntado com outro trailer São dois Esse é um quarto extra, gente Olha o tamanho desse quarto Não tem Só tem iluminação natural E já dá pra ver Que entra uma iluminação natural Muito boa nessa casa Tem o closet Que é um tamanho, assim Bom Dá pra brincar um pouco Com esse closet Tem como botar Pra teleira extra também Então Já dá pra ter uma noção Ó, gente Não é vizinhança É modelo de casa Pra vender Então eu gostei desse quarto Os quartos extras são Bom Acho que daqui é onde Põe a máquina de lavar Não, não é Ó É onde põe Coisa Treco Acho que treco de cozinha, sabe É Comida que não vai na geladeira Pra cá Tem onde você lava roupa Que é bem bonitinho Põe a máquina de lavar Tem um tanquezinho Que tem acesso a um outro banheiro Que tem, por sinal Uma banheira Esse tá bem parecido com aquele outro Só não tá igual Mas Tá bem parecido As pias Eu acho um banheiro, gente Pra um banheiro de visita Não tá lindo Acho que tá bem bonito Pra um banheiro de visita Aqui tem outra porta Que é com mais prateleira Eu tinha mostrado aquela porta Com prateleira Tem essa daqui também E tem esse quarto Que é o último quarto Que ele é bem parecido Com o outro O tamanho dele também É muito bom E aqui ele Também tem o closet E os dois Ele A parte do closet É assim, ó Vocês terem uma noção melhor Gente Esse daqui é o tamanho do quarto Eu tô aqui no cantinho, né Tamanho do quarto de Sei lá, de hóspede Ou de Extra, né E essa é mais uma casa, gente Ó Os dois quartos são muito grandes Aí Quando você vê Você tá na cozinha Não, gente Sério Essa cozinha tá muito Surreal de linda E ela tá marrom Se fosse tudo branquinho Ia tá mais bonito ainda Tá aquele móvel Ali em cima da Da geladeira Essa geladeira também Tá um show Eu amei essa casa Eu fico imaginando Tudo branquinho E é mais lindo ainda Gente Vamos de mais uma casa E por aqui Vocês já conseguem ver Que tem uma porta Que dá acesso Porque, gente Em todas essas casas Eu Qualquer uma delas Eu botaria aquela Uma área Uma varanda, né E eu provavelmente Nessas casas Como tem porta Eu botaria uma varanda Ao redor da casa toda Já dá pra ver Que tem janelão Que deixa a casa super clara E eu gosto disso Tem Ela é branca com preto Ó E eu achei muito Muito lindinha Essa entrada Aqui, ó Que tem É tipo Como se fosse pedra, né Ó Tentando mostrar o máximo Que dá pra vocês, gente Mas não dá pra Diminuir mais, ó Como ela é linda Muito, muito lindinha Eu espero que tenha O preço dentro Gente Que isso Essa daqui Já tem os móveis brancos Olha essa lareira E pelo que eu vi Já tem menos Carpete Até agora Eu acho que essa daqui É a mais bonita Olha que linda, gente Era tudo que eu queria ver Era uma casa Com As cabines brancas Olha como é muito mais bonito Quando os móveis são Brancos Porque a casa fica muito clara Eu amo casa clara Deixa eu ver Essa daqui é mais cara Do que A quinta casa que eu fui 189.900 Três quartos Dois banheiros Dez anos de garantia Mas já dá pra ver Que ela é Surreal de linda Tem essa pia aqui, ó Que eu achei Essa pia maravilhosa, gente Olha que linda Já pensei eu fazendo Minhas comidinhas aqui Tem uma máquina De lavar a louça Da LG A casa vai ficando Mais cara Os eletrodomésticos Vão ficando mais chiques Também Mais bonitos Pia mais bonita Olha essa pia, gente Sem nem usar Um negócio desse É muito chique pra mim Mas tem essa janela Aqui na frente da pia Gostei Aí aqui tem essa mesa Maravilhosa Na frente de um janelão, gente Que eu amo janelão Tem mais outra janela daqui Daqui por esse ângulo Vocês conseguem ver melhor A casa Muito grande, gente Eu gosto de casa aberta Assim, sabe? Tudo livre Eu amo esse conceito De casa aberta Aí pra cá Seria Onde tem a máquina De lavar e secar Tem uma porta aqui Que daria acesso A saída, né? Da Ao quintal E pra cá Deixa eu ver Óbvio que vai ter os quartos Tô doida pra ver os quartos Porque eu não consegui nem ver os quartos A lareira Aqui tem um quarto Eu acho que esse daqui Já é o quarto Principal Tá cheio de coisa Tiraria esses carpetes Vocês sabem que Dá pra pedir sem carpete Então Eu tiraria Gente Olha esse banheiro Tem até um negocinho Aqui pra sentar Olha que legal Eu gosto dessas coisas Que daí você põe Shampoo e condicionador Gosto Olha que lindo, gente Diz se eu aguento Com uma lindeza dessa Aqui Tudo branquinho, né? Do meu estilo Eles ainda não botaram espelho Mas Poderia ter Eu espelho separado Ou um espelho todo grande Eu não gosto de espelho separado Eu gosto Eu gosto do conceito De pia separado Mas eu gosto Do espelho Grande Aí aqui tá Tem Espaço Pra botar Coisa de banheira Aqui tem o vaso Aqui tem uma banheira, gente Diz se eu aguento Com uma banheira dessa Janelão Ai, já pensou? Eu tô tomando uma banheira Se o terreno é todo cheio de verde Não é assim Cheio de tranqueira É lindo Você põe um vinho ali Você tá Ai, que maravilha Ai, pra cá tem o quarto Que, como vocês podem ver, gente É muito espaçoso Tem duas janelas Ai, pra cá tem Um closet Que é muito grande Muito, muito grande Janela Que eu gosto Gente, quando eu vejo janela E janelão Eu já fico encantada Ai, pra cá tem mais o quê? Tem os quartos, né? Os quartos extras Que são três quartos Eu gosto que eles sempre fazem assim Sabe? O quarto principal é pra cá Ai, eles põem os quartos extras Sabe? Que dá uma privacidade Pra Pro casal Ficar Pra cá, sabe? Gente, essa casa tá muito linda Tipo, tá muito linda Eu tô apaixonada nela Ai Temos O quê? Quartos extras Ó O espaço tá muito bom também Ó, gente Essa foi a casa que vocês amaram E ela é uma das minhas favoritas também, tá? Essa daqui é uma das minhas favoritas até agora E o preço dela tá muito bom 145 mil Aí Tem Esse quarto aqui Temos mais Ó O espaço do closet deles Pro quarto extra Até que tá muito bom, viu? Tá bom Aí temos mais Outro quarto extra Que Também tá bom Eles ainda vão ajeitar os espelhos Mas Dá pra ver que tá lindo demais O closet aqui também Tá bom Muito bom o tamanho dos quartos Aqui é o banheiro extra Eles ainda não botaram o espelho Mas Dá pra ver que Tudo branquinho Tudo lindinho O vaso Banheira Chuveiro E essa casa, gente Mais uma casa Essa daqui Tá muito linda Sério Acho que De todas que eu entrei A mais linda Lareira, gente Olha essa lareira Surreal Com uma TV aqui Que lindo Essa Eu tô encantada O que vocês acharam dessa, gente? Essa daqui tá Em primeiro até agora Tchau 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 Tchau